Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Ora, eu trago-vos aqui uma série de vídeos que eu vou começar a fazer e tudo sobre junk journaling aqui, ou seja, junk journals, ou seja, português, cadernos de lixo. Ok, então primeiro, vamos arranjar aqui a definição deste junk journal. O que é que é um junk journal? Para quem não sabe o que é que é um junk journal, vamos traduzir literalmente. Junk, lixo, journal, caderno. Ok, agora podem passar um caderno de lixo, mas o que é isso? É assim, um junk journal é nada mais nada menos do que nós fazermos um caderno com materiais e coisas que outras pessoas iriam deitar fora. E é por isso que se chama um caderno de lixo, porque outra pessoa iria deitar fora, nós vamos aproveitar. Então, já que temos a definição do que é um junk journal, vamos então iniciar o primeiro episódio, de muitos episódios, espero eu. E o que é que eu tenho para o primeiro episódio? Quando vocês começam um junk journal, a primeira coisa que vocês deviam fazer é pensar o que é que querem fazer com ele, ok? Qual é a finalidade dele. Há muitas coisas que vocês podem fazer com um caderno, certo? Eu nomeei aqui algumas, se eu por acaso falhei ou esqueci de algumas, deixam nos comentários que eu também gostaria de saber o que é que vocês fazem com o vosso junk journal, ok? Então vamos a isso. Um junk journal, um caderno pode servir para guardar memórias. Aqui as memórias podem ser fotografias, cartas, espelhetes, receitas, etc. Algo que desperta a vossa memória da vossa vida, da vossa vida familiar, etc. Ok? Depois, podem utilizar o vosso caderno só para escrever, ok? Se escreve, podem utilizar só para escrever com alguma decoração ou decoração nenhuma. Simplesinho. Podem utilizar para as duas coisas, guardar memórias e escrever, ok? Ou seja, fotos e escrever. Podem utilizá-lo para fazer um diário de viagens, o chamado travel journal, ok? Podem fazê-lo utilizar para fazer um caderno de arte, um art journal, ok? Podem utilizá-lo para estudos, estudos académicos de escola, universidade, estudo bíblico, etc. Podem também utilizá-lo para guardar documentos e bilhetes antigas. Isto aqui difere um bocadinho desta guardar memórias, porque estes documentos são aqueles que não despertam a memória. São aqueles que nós vamos arranjar nos mercados, nas férias das antiguidades, das empresas, etc. Podem também fazer o vosso caderno um todo em um. Isto agora tudo depende do que é que vocês querem fazer com o vosso caderno. Eu não sou a pessoa de fazer um todo em um. Aliás, fiz um e ele está ali na prateleira, mas eu já falo sobre ele. Ok. Assim, quando vocês souberem o que é que vocês querem do vosso junk journal, o que é que vocês querem fazer com o vosso caderno, ok? Vai ser muito mais fácil escolher os materiais para fazer a assinatura, a capa, etc. Como por exemplo, se vocês querem um caderno só para escrever, não é nada, só escrever. Tipo fazer uma coisa diária, ou semanal, ou mensal, só escrever. Muito provavelmente vocês vão evitar usar aqueles livros dos livros antigos, dos romances, certo? Que já têm texto, vocês não podem escrever em cima desse texto. Se vocês vão fazer um caderno para o art journal, é muito provável que vocês vão evitar aquelas folhinhas mais fininhas. Porque a tinta, se vocês vão usar tintas, colas e gessos, etc. O papel muito fininho não vai aguentar. Vão ter que escolher um papel um bocadinho melhor, mais grossinho, ok? Isso é o primeiro passo a fazer, um passo de pensar e perguntar o que é que eu vou fazer com o meu junk journal. Muito importante, porque essa resposta vai ajudar-vos muito na construção do vosso junk journal, nos materiais a usar. Mas ainda atrevo-me a dizer que antes deste passo, o pensar, ainda há um passo zero. Se é que vocês ainda não fizeram. Porque muito provavelmente, se vocês vieram ter este vídeo, já o fizeram um ou estão quase para o fazer. Porque é assim, isto acontece a toda a gente. Quando nós começamos ou queremos fazer um junk journal, nós vamos ao YouTube, vamos ao Instagram, vamos ao Pinterest, vamos à internet e vamos procurar tudo e mais alguma coisa. Toda a inspiração possível, todas as técnicas, todos os estruturais do que é que nós podemos pôr no nosso junk journal. E depois, o que é que nós fazemos? Fazemos um, sem pensar. Sem este primeiro passo. Fazemos um. E isto não é mau, ok? Eu vou-vos já explicar porquê. Eu acredito que esse primeiro que vocês fizeram, sem pensar, continua na prateleira. Para aqueles que já o fizeram, ok? Continua na prateleira. Mas isso não é uma má coisa. E o que é que eu aconselho àqueles que ainda não fizeram este passo, é que ainda não fizeram um, façam um sem pensar. A sério, façam mesmo. Vão à internet, vão procurar as técnicas, vão procurar os tags todos, as páginas todas, os pockets, os envelopes todos possíveis que vocês podem fazer. Os clips alterados, os tags, opá, tudo. E façam tudo. E ponham tudo aquilo, ponham tudo num só caderno. Eu fiz um. O meu primeiro foi este. Deixem-me só fazer o zoom out, para vocês verem, porque ele é bastante grande. Ups. Termeou aí um bocadinho. Este foi o meu primeiro. É, é, hoje está gigante, ok? Como vocês veem. E este, este é basicamente um todo em um. Porque eu não pensei nele, ok? Não pensei na finalidade do que é que eu queria fazer com ele. Mas, fui à internet e todas essas coisinhas que eu encontrei na internet, eu fiz e pus tudo aqui dentro. E agora, ele já está há um, já o fiz há mais de um ano, este. E de vez em quando ainda consigo vir aqui e escrever algumas coisinhas, mas não é muito estruturado. Eu não gosto muito de escrever nele. Por causa disso mesmo, não é muito bem estruturado. Mas, há uma coisa que eu faço muito frequentemente. Eu venho cá procurar inspiração, ok? E é por isso que eu acho que vocês devem fazer isto. Vocês devem pôr tudo aqui dentro. Porque, além de vocês irem procurar na internet inspiração para fazer alguma coisa, vocês também podem vir procurar aqui a vossa própria inspiração. Porque vocês meteram aqui tudo. Vocês meteram todas as bolsinhas, todas as pockets, todas as coisinhas de decorar, os clips alterados, etc. Está tudo aqui, ok? E eu vejo-me a ir mais vezes para este junk journal para ir procurar inspiração do que vir aqui escrever alguma coisa. E registrar alguma memória. Por isso, não tenham medo de fazer o primeiro ou até o segundo que vocês quiserem, sem pensar. Ok? Façam o primeiro, porque isto vai servir de inspiração para o futuro. Ok? E depois sim, podem começar a fazer os vossos junk journals a pensar no resultado final. E depois podem ter ali uma coisa um bocadinho melhor estruturada. Então, o primeiro passo é pensar. Vamos então para o segundo passo? Próximo vídeo. E até já! Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo.